E sete no freitas ao vivo, sedentor pra galera dançar aí, alô meu parceiro Flavio Paredão, toca mais aí meu filho, alô carinho taxista, enconchegou. É de no freitas, na pisadinha do vaqueiro, arrasa o desgratado. E puxa o pólo e o samponê, e o forrozinho vai começar, a chaleira vai beber, o ouro vai comer, a samba vai voar. A pisadinha é diferente, e vai fazer você dançar, aqui ninguém fica parado, é do peito, teclado, toca aí, bagulho, véi. Paredão do Pela, ei, esse é moral, vem do balão, sai. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, é diferente, só na minha pisadinha. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, é diferente, só na minha pisadinha. Olha, rebola, rebola, vai. É diferente, só na minha pisadinha, rebola, rebola, dá uma agachadinha. Puxa, mago, véi, sou, é de no freitas ao vivo, alô meu amigo Gilpar, professor, isso aí é moral, Gilpar, professor. E puxa o polo e sanfone, e o forrozinho vai começar, a chaleira vai beber, o ouro vai comer, a samba vai voar. A pisadinha é diferente, e vai fazer você dançar, aqui ninguém fica parado, é do peito, é do teclado, toca mago, véi. Vai, mago, véi. Valeu, patrão, é de baldo, alto, peças. E eu falei, é de baldo, alto, peças. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, é diferente, só na minha pisadinha. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, vai. É diferente, só na minha pisadinha, rebola, rebola, desce, desce. É diferente, só na minha pisadinha, rebola, rebola, dá uma agachadinha. Composição, essa aqui é a composição do Julinho, hein? Bota a pressão, meu filho. Valeu, burra preta, CDs. Tal do CDs. Lidinha de CDs. Emerson, CD e DVD. Valeu, paredão do Claudinho. Isso aí é moral, hein? Estourado. Valeu. Edno Freitas, na pisadinha do Vaqueiro. Alô, Júlio Arame, fazeiro Branca de Neve. Essa é sucesso, parenão do Vaqueiro. Alô, Flavio Parenão, é Jô Potejinho. Aí é estourado, meu Vaqueiro, Júnior Guiné. Alô, Didi Vaqueiro. Segura, vem. Diferente, não estranho, eu sou puleiro. Foi bem dançar a pisadinha do Vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro. Foi bem dançar a pisadinha do Vaqueiro. Foi diferente, não estranho, eu sou puleiro. Foi bem dançar a pisadinha do Vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro. Foi bem dançar a pisadinha do Vaqueiro. Comprei o S10 pra puxar meu paredão, olha aí. Final de semana, é pra recrutição Vou correr boi, depois tomar cachaça E derramar whisky na boca da mulherada Vou correr boi, depois tomar cachaça E derramar cunhaque na boca da mulherada Sou diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida É diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Arrasa, desgraçado Segurei meu fim, a luta de gravações Bora, você vem, no gravações Turma do lado, alegria Piratação, é rir de Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Comprei uma S10 pra puxar meu paredão Final de semana, é pra recursar Vou correr boi, depois sou uma cachaça E derramar cunhaca na boca da mulherada Vou correr boi, depois sou uma cachaça Derramar o uísque aqui Aqui, é diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Diferente, não estranho, eu sou fuleiro Pois vem, já sabes a minha tua querida Valeu a turma, bota, ponto, ativo, ativações Meu amigo Casquinha, amor, Amidia Valeu Magno, e o Ximinha também, estourado Valeu abração toda a galera de Jardim de Anjico Paquistão, Casachou Laçador, Casachou, Riachuelo Alô meu ex-juízo Alô meu parceiro, xoxado, rariador Arrasa, desgraçado Alô Rafael, para não Toca nós aí meu filho Alô Rio do Fogo Olha eu derrubo o boi da faixa Derrubo, mulher da cama, seu chefe Na vaga errada todo final de semana E eu derrubo o boi da faixa Derrubo, mulher da cama, seu chefe Na vaga errada todo final de semana Segura o raqueiro É a equipe do calor Arrocha Olha eu passo a semana toda Só me preparando Dando o trato dos cavalos As meninas selecionando Chega sexta-feira Tá tudo esquemado Exato Chega o risco e as meninas Cavalo, forró e gato Show Vinho derrubo o boi da faixa Derrubo, mulher na cama, seu chefe Na vaga errada todo final de semana Derrubo o boi da faixa Derrubo, mulher da cama, seu chefe Na vaga errada todo final de semana E toma de cana E tome cana, e tome cana, e tome cana, e tome cana E tome cana, e tome cana, e tome álcool, e tome cana Vamos beber álcool, e amassar osso Alô, jovem que der vaqueira, e vaqueira, e vaqueira Hoje eu passo a semana toda, só me preparando Dando prato dos cavalos, as meninas selecionando Chega sexta-feira, tá tudo esquemado, exato Eu fiz que as meninas cavalo forróingado, é cavalo forróingado E eu derrubo o boi da faixa, derrubo o dedo da cama Sendo na baquejada todo final de semana Eu derrubo o boi da faixa, derrubo o dedo da cama Sendo na baquejada todo final de semana E tome cana, e tome cana, e tome cana, e tome cana, e tome cana E tome cana, e tome cana, e tome álcool, e tome cana É de Lofreitas, na pisadinha do Vaqueiro Valeu galerinha da região verde Turma boninha, com o Marinho que ele abraçou, hein? Alô meu patrão, Pedro Paiva, Rio do Foco da Lua Alô meu patrão, Pedro Paiva, Rio do Foco da Lua Olha a pedra aí, ó Vigia, vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, e é uma bossa da porra Alô meu biquindinho, lá nas cinco bocas É o pai de Rodrigo, aí é estourado É de Lofreitas, na pisadinha do Vaqueiro Não tenho nada contra, mas vou desabafar É sempre um menino que não sabe tocar Só playbag de internet, diz que tá estourado E passa a noite toda, só pra estourar no teclado É só playbag de internet, diz que tá estourado E passa a noite, ó o balanço, ó o balanço Olha o vigia, olha o vigia, vigia de teclado Bota uma pita, tem uma pita Vigia, vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Ah, tá desgratado É, não tenho nada contra não Não tenho nada contra, mas vou desabafar É sempre um menino que não sabe tocar Só playbag de internet, diz que tá estourado E passa a noite toda, só pra estourar no teclado É só playbag de internet, diz que tá estourado E passa a noite toda, só pra estourar no teclado Olha o vigia, olha o vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Troca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Olha o vigia, olha o vigia Olha o vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vem se apaixonar com a gente Edno Freitas, na pisadinha do vaqueiro Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu te ver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse o amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu te vejo até o relógio para E quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu te vejo até o relógio para A japinha é invocada na dança Faredão do Flavinho O bumbum dela balança Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar com a naquina Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar com a naquina A roça é com a naquina É diferente a dança dessa menina Foi dançar com a naquina É assim, assim, assim agora Rasga com a naquina A conha com a naquina É diferente a dança dessa menina Foi dançar com a naquina E desce com a naquina É diferente a dança dessa jabinha É direto do Japão Amor, Jojo, dos radiadores, sério, menino Eu conheci uma japonesa Com a naquina O nome dela é cunaquina A japinha é invocada na dança Faredão tocando, o bumbum dela balança Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar com a naquina Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar com a naquina Foi dançar com a naquina A roça é com a naquina É diferente a dança dessa menina Desce com a naquina Arrocha o naquina É diferente Rasga com a naquina Arrocha o naquina Vixe, é o que? É que se rasga, rasga, rasga Oh, rasga a cunaquina Cuidado pra não entender o negócio errado aí Cunaquina É uma japonesa que eu conheci ali É diferente a dança Rasga a cunaquina Pede no freio, Zalvi Paredão do Pela Paredão do Codinho Certa, pato rouco Aí é pressão, meu filho É roda e tela Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e polícia Dizem que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é me ver na mesma cela que eu Já que nós dois somos andos acusados já não tenho Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenado a viver Compartilhado o prazer Na cela da nossa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo os acusados de agudério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sendo a satisfação da nossa relação Condenar-se a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh 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 E reviste esse pecado, é bandido esse meu coração Eterno prisioneiro e sua paixão Edmô Feitas, na pisadinha do vaqueiro Composição do Mago Velho Forró E o Maestro Gefri E o baixinho bando forró de Lima Eita, essa aqui já é estourada, hein? Alô, Giovanni e CDs Rodinho, gravações Lula, gravações Maral, CD Pirata, som, RN E o amigo Basuque Se liga aí Ei, novinha, cuidado com o Ibama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, cuidado com o Ibama Coloca a pisadinha do Maguinho Arrocha, boca e estúdio Gravando a ver Maridão do Clavinho Maridão do Tena Maridão do Claudinho Alô, França da Verdura Maridão da Verdura O desmatamento é ilegal Pouquinho a pouquinho atrás Essa novinha leva madeira demais Ei, novinha, cuidado com o Ibama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, cuidado com o Ibama Segura o vaqueiro Ei, novinha, cuidado com o Ibama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, cuidado com o Ibama Toca a pisadinha aí Vai Edno Freitas Na pisadinha do vaqueiro Segura a Mendes na guitarra e a estrada Vamos mais uma vez abraçando a irmã Wanda Da Natura Edivaldo Alto Peças Pajero Branca de Neve Legal é taipu, poço branco da região, hein, Gróis O desmatamento é ilegal E todo dia passa na televisão Mas a novinha, alocenta, pá do roubo Toca nós, hein, meu filho Sexta, sábado e domingo Tão tem fiscalização E de madeira ela leva um caminhão Mas a gente tá bem que mexer Ela leva um pouquinho atrás Essa novinha leva madeira demais Ei, novinha, cuidado com o Ibama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, essa aqui vai tocar no paredão da verdura Alô, França Ei, novinha, cuidado com o Ibama Borracharia do Boi Alô, Baé Ei, novinha, o pai do Rio Lima, essa aqui Levando madeira todo final de semana Alô, paredão do Boi Meu amigo Baé Rio Lima tava dando abração pra você aqui, viu Paredão do Boi Borracharia do Boi, Baé Abração Jonsão, radiador e cera, mirim É o gordinho, esqueçando Se você tá pensando que vai me botar no bolso Se me trair, te dou troco Pago na mesa, moeda e deixando você de pôr Se me trair, te dou troco Alô, Jetsu Higno, meu composto temporal Você é show, hein É de novo em paz Na pisadinha do vapeiro Valeu, toda a galera de Primeira Lagoa Oi, Primeira Lagoa Tá chegando aí de novo, hein Eu não sou mulher Te pega no pé Mas sem vacilar comigo Já sabe como é que é Eu sei traição Comigo não tem perdão Você não vai brigar com a minha cara Mas só você comer na minha mão E aí, ó Se você tá pensando que vai me botar no bolso Se me trair, te dou troco Pago na mesa, moeda e deixando você de pôr Se me trair, te dou troco Se você tá pensando que vai me botar no bolso Se me trair, te dou troco Pago na mesa, moeda e deixando você de pôr Se me trair, te dou troco Alô, menininho, você tem aí Turma boa de Santa Maria Olha nós chegando aí de novo É de novo Frentas ao vivo Valeu, Teta Marcos, amigos, o futebol Lá em Santa Maria, abração com nós É restaurado Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Uma amiga me falou E viu ele passar Com outras irmãojadas que não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo E o uísque E o gelo E o amor E ele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Se não tem essa Que não chora E traz aí pra mim um copo E o uísque E o gelo E o amor E ele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Se não tem essa Que não chora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outras irmãojadas que não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo E o uísque E o gelo E o amor E ele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Se não tem essa Que não chora E traz aí pra mim um copo E o uísque E o gelo E o amor E ele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Se não tem essa Que não chora Paredão do Clavinho Esse é o paredão do vaquê Eu encho Alô Gilmar Professor Essa é moral Jair Sou professor Por favor Fabiano Mídia Play Fabiano Mídia Play M.S.O.C.D.S. Galego C.D.S. Pintado C.D.S. Nauto C.D.S. M.S.O.C.D.S. E DVDs Lidiano C.D.S. Galera do Parque Bom Jesus Laiomari Parque Bom Jesus Assentamento Barbará Meu amigo Eu sou da farinha Segura o vai Alô Júnior Que nem é vaqueiro Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não marco minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Edno Freitas Na pisadinha do vaqueiro Olha, nasci Me criei no longo De um cavalo O meu dedo Já é do interior Mas de repente Eu fui morar na cidade E lá eu conheci O meu primeiro Amor Queria correr Põe Mas não me apoiava Aí o relacionamento Me zandou Mandou escolher Era uma vaquejada Não precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Fazendo um barco minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Fazendo um barco minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela E essa vai tocar na Fajero Branca de Neve Valeu Júlio, olha meu patrão Alô Paredão do Raquel, olá Flavinho Paredão E eu nasci, me criei no longo do carro O meu neve já é do interior Da de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amo Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhendo a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu devo apaixonar Mas eu não tô com minha cena Hoje eu devo apaixonar Primeira vaquejada, depois ela Vai, boquinha, arrasta, meu filho Mas eu não tô com minha cena Hoje eu devo apaixonado Segura a vaquejada É de no Freitas ao vivo Direto será Mirim pra todo o Brasil Boca Estúdio Valeu Paredão da Abertura Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E nem o tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Ai que menina ainda sente Ai não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixado Deixado de ser pinhão Eu me importo, meu violão Deixão 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 Ela me fez comprar o carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me dei um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Ai que menina indecente, ai não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, por seu amor Deixa de ser pinhão, meu de modão, meu violão, deixa não, não deixa não Marcar isso até pra usar, já me deixe dizer, deixa não, não deixa não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão, deixa não, não deixa não Marcar isso até pra usar, já me deixe dizer, deixa não Toma amor que vale isso não Galera, tô masculino, abração Turma, torna de pureza Eita, vaqueira, amador de pureza Galera de bebida, velha, queira, abraço, hein Show! Turma de torna de pureza Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel É Dino Freitas, na pisadinha do vaqueiro Dino Freitas ao vivo Segura a vaqueira Show! E das, e das, e das Alô Júnior, Arém Pajero, banca de neve, história da minha filha Me desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais dos três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Que ela amassava, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, se eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, se eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Abraço meu amigo, Jorjó do Radiador Segura a Robinson Equipadora Arregula essa Robinson Alô Edvaldo, alto peça E desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais dos três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Que ela amassava, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, se eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, se eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E desculpando a ousadia E desculpando a ousadia E desculpando o jogo fora do céu Edno Freitas Edno Freitas ao vivo Apaixonando o seu coração Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sombeu porta-malas tocando Edno Freitas Logo eu percebi quanto é barulho pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Edno Freitas E tocou muita gente, foi cair na barra Canta com o Big Vai Falou que ia ao banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É de novo Freitas Na pisadinha do vaqueiro Falou que ia a voz de Sousa Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sombeu porta-malas tocando Que está quebrado Logo eu percebi quanto é barulho pra mim Dei a volta na rua, eu chamei ela pra sair Ela acertou com vida, a gente foi cair na barra Desgarra a barra de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia ao banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Você está curtindo a Dino Freitas ao vivo Direita É Dino Freitas Na pisadinha do vaqueiro Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só você tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Diga aí, vai! Só dá tu 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 Só dá 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 tu Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Só dá tudo, meu coração Ai, bebê